Oi gente, tudo bem? Eu sou a Aline Cristina, eu sou instrutora das atividades coletivas da Academia do Minas. Eu preparei para vocês hoje uma aula de peso corporal. Eu conto com vocês agora para poder fazer essa aula comigo, hein? Vamos lá? Nós vamos iniciar preparando o nosso corpo para essa aula. A gente vai aquecer, prepara para começar em 3, 2, 1. Vem comigo, ó, subiu. Eleva sua perna e alonga bem seu braço. Nós vamos realizar esse movimento durante 20 segundos. Então, ó, vai preparando, inspira o ar profundamente, sopra o ar, alonga bem o seu braço, sobe muito essa perna. 3, 2, 1, descansa. A gente tem 10 segundinhos, tá bom? E eu vou apresentar para vocês o nosso segundo movimento. Nesse segundo movimento, a gente cresce o braço lá em cima, ó, alonga e volta. Alonga e volta. Sobe lá na pontinha do seu pé, ó, sobe e volta. Cresce e volta. Observa se o seu braço tá tampando lá a sua orelha. Sobe muito. Cresce. Vem, vem. Sobe. Isso. Contrai abdômen. 3, 2, 1. Muito bom. Recupera. A gente vai voltar no nosso primeiro movimento, ok? A gente vai fazer a flexão do quadril e vai encontrar a mão lá embaixo da perna. Prepara para começar. 3, 2, 1. Vem, vem, ó. Sobe e volta. Sobe e volta. Subiu. Voltou. Sobe e volta. Alonga bem o braço. Cresce e volta. Isso. Subiu. Vem comigo. Não desiste agora não. Vem, vem. A gente tá só começando. Bora? Subiu. Vem. Subiu. Alonga bem o braço. 3, 2 e 1. Muito bom. Recupera em 10 e se prepara que a gente vai para o nosso segundo movimento. E aí a gente fecha a preparação, tá? Tá tudo bem aí? Vem comigo. 3, 2, 1. Sobe e volta. Sobe e volta. Subiu. Voltou. No alto. Vem, vem. Cresce. Sobe muito. Alonga bem o seu braço. Vai preparando sua articulação para esse treino que vem chegando aí, hein? Sobe. Vem comigo. Sobe e volta. Subiu. Voltou. Subiu. Excelente. Estamos preparados para essa aula que tá chegando aí, hein? Nosso primeiro movimento é o seguinte. Movimento. Exercício para movimentos aqui de membros inferiores. A gente vai fazer um agachamento paralelo com o afundo lá atrás. Eu vou descer e afundo. Desço paralelo e afundo. Nós vamos realizar esse movimento durante 20 segundos. Descansamos 10 e na sequência a gente troca a perna. prepara. Vem comigo. Atenção. 3, 2, 1. Desceu, ó. Desce e afunda. Isso. Observa se o seu joelho está alinhado com a pontinha do seu pé. Quadril lá para trás. Olha o peito aberto. Não descuida da sua postura. A perna, ó, vai fritar. 3, 2, 1. Descansa. Ai, minha perna. Prepara que a gente agora vai fazer o afundo lá com a outra perna, tá bom? Vem comigo. 3, 2, 1. Agacho. Desce. E afunda. Desce. Vem. Desceu? Se você conseguir, coloca mais velocidade no seu movimento. Se precisar, ó, faz ele mais lento. Mas não deixa de fazer, não. Vem comigo. Tá acabando. Ai, minha perna. Não me abandona, não. Vem, vem. 3, 2 e 1. Isso. Foi nosso primeiro movimento. Nosso segundo movimento, ó. Rotação externa do seu quadril. Peito aberto. Vou descer. Eu agacho. Panturrilha. Eu volto. Subiu. Eu desço. Agacho. Panturrilha. E sobe. Vem comigo. Prepara, ó. 3, 2, 1. E desce. Desce. Panturrilha. Voltou. Sobe. Desceu. Panturrilha. Voltou. Subiu. Desce. Panturrilha. Volto. Sobe. Desce. Panturrilha. Vem, vem. Desce. Sobe na pontinha do pé. E volto. Desce. Ei. Voltou. Subiu. Desce. Recupera. Como é que tá aí, gente? Tudo bem? Prepara que nós vamos voltar lá no primeiro movimento. 3, 2, 1. E vem. Agacha. Afunda. E afunda. Isso. Muito bom. Lembra que se você consegue, você coloca mais velocidade no seu movimento. E agacha. Vem, vem. Ai, ai, ai. Quero ver esse sorriso aí no rosto, hein? Tá acabando. Desiste, não. 3, 2, 1. Boa. 10 segundos. E a gente vai trocar a perna. Tá todo mundo aí comigo? Não desiste agora, não, hein? 3, 2, 1. Agacha. Afunda. E afunda. Desce o joelho lá atrás, ó. Desce. Isso. Desce. Lembra de manter o joelho alinhado com a pontinha do seu pé. Não deixa o joelho pra fora. Não deixa o joelho entrar. Tá quase acabando. 3, 2, 1. Recupera. Prepara aí, ó. Que agora é o nosso segundo movimento. Realiza a rotação externa dos seus pés. A gente agacha. E sobe panturrilha. 3, 2, 1. Desce. Panturrilha. Voltou. E eleva. Desceu. São só 20 segundos, turma. Não desiste. Desce. Alonga. E sobe. Desce. Longa. Vem, vem. Desceu. Alonga bem. Aperta o glúteo. Tá acabando. Não desiste. 3, 2, 1. Boa. Vou apresentar pra vocês agora nosso segundo bloco. Vamos realizar exercícios para membros superiores. Se você tem um colchãozinho, você pode pegar. Se não, uma toalhinha. Também tá ótimo. Quem conseguir, turma, vai realizar o movimento sem apoiar os joelhos no chão. Desce e volta. Desce e volta. Porém, se você precisar, você pode apoiar o seu joelho. Eu vou fazer com o joelho. O que é importante é não deixar de fazer. A gente desce e sobe. Desce e sobe. Quem vem comigo? São 20 segundos, tá bom? Prepara. 3, 2, 1. Valendo. Desce. Sobe. Isso. Turma. Trabalho pra peitoral. Tríceps. Observa se o seu tronco tá retinho. Não deixe o bumbum pra trás. Leva seu quadril junto. Desce. Alinha bem sua coluna. Tá quase acabando. Não desiste. Desiste. Ui. 10 segundos, ó. Nosso segundo movimento. Olhou pra baixo. Alongou os braços. Sai do chão e volta. Eleva e volta. 3, 2, 1. Vem. Subiu. Isso. Vai e volta. Vai e volta. Olhando pra baixo. Aperta glúteo. Não deixa. Pescoço lá em cima. Alinha cervical. Concentra. Vem, vem. Muito bom. Prepara pra gente repetir, hein, turma. Flexão de braços agora. São 20 segundos. Todo mundo junto comigo. 3, 2, 1. Desceu. Desce. Isso. Inspira o ar descendo. Sopra o ar subindo. Inspirou. Sopra. Contraia o abdômen. Força. Empurra o chão. Muito bom. Quase acabando. Tô vindo daqui, hein. Desiste não. Vem, vem. Descansa. Desce. Desceu. Alongou os braços. Prepara pra estender seu tronco. 3, 2, 1. Subiu, ó. Sobe. Sobe. Força. Aperta o glúteo. Turma, se precisar, ó. Aproxima seu braço do seu tronco. Fica um pouquinho mais fácil. Deixa o seu pé paradinho. Mas não desiste do movimento. Quase acabando. Descansa. Vem. Excelente. Nosso último bloco agora. Uma sequência exclusiva de core. Não que a gente não tenha acionado durante esse treino. Deita no seu colchão, na sua toalhinha. Ou no chão mesmo. Nós vamos, ó. Alongar os braços. Puxamos as duas pernas. E voltamos. Puxamos as duas pernas. E voltamos. Prepara pra iniciar. 3, 2, 1. Vem comigo. Sobe. Isso. Observa sua coluna. Desenrolando ao solo. Não despenca. Sopro o ar lá em cima. E volta. Puxa. E volta. Puxa. E volta. Sobe muito. E retorna. Excelente. Segundo movimento. Apoia as mãos no chão. Posição de prancha ventral. Só 20 segundos. Não me deixe aqui sozinha, não. Vem comigo. Sustenta. Olha o pescoço alinhadinho. Coluna toda retinha. Não despenca o pescoço. Nem olha lá pra cima. Mantenha alinhado o seu pescoço. Abdomen firme. Respira. Quase acabando. 3, 2, 1. Excelente. Bora repetir, turma. Mais uma vez. Abdomen para cima. Alongou as duas pernas. Alongou os braços. 3, 2, 1. Vem comigo. Sobe. Isso. Só pro ar. Vem. Força. Contrai esse abdômen. Só pro ar no alto. Se não conseguir, turma, subir as pernas. Deixa paradinho. Sobe o máximo que você conseguir. O importante é não deixar de fazer. Vamos lá pro nosso último exercício. Prancha ventral. Abdominal transverso. Apoia as duas mãos. Estabiliza. E fica. Sustenta essa prancha. Mantenha as costas fechadinhas. Abdômen super contraído. Vem. Vem. Não desiste. Tá acabando. Segundos finais. Concentra. Estamos quase lá. Força. Força. Segundos finais. E chegamos ao fim. Turma, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Foi feita com muito carinho. Eu espero o seu like. Curta. Compartilhe com seus amigos. Continue acompanhando a gente aqui no canal do YouTube, tá bom? Eu vejo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.